Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui, todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Música Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Heavy Samba Música 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 Mais um pouquinho, gente, gente Valeu, galera!